Música 6 horas e 27 minutos, muito bom dia pra você. Olha só, em festas de carnaval tem muita dança e diversão, não é mesmo? Mas também tem gente que curte beijar muito. A famosa pegação pode ter risco, viu? Veja na reportagem. Para o Abel, a juventude de hoje não é mais como antes. Hoje em dia a juventude gosta mais disso, né? Eu já sou do tempo lá atrás e eu acho que meu tempo agora não combina com o tempo de agora, né? Ver essas pegação doidas aí, né? Para quem gosta de pegação, beijar muito. A probabilidade de adquirir alguma doença bucal são altas. Você sabendo que você não está devidamente com o seu calendário vacinal, ok, você não pode expor outras pessoas também. Hepatite B, meningite, herpes, mononucleose infecciosa, conhecida como doença do beijo e até a cárie, são tipos de doenças que podem ser transmitidas através da saliva pelo beijo. Os riscos de beijar alguém que você menos conhece são muitos. Você tem que tomar cuidado até pelo fato de você não saber a procedência daquela pessoa, né? A gente tem que ter a consciência de que você está se expondo ali, você sabe se você está com o seu calendário vacinal, né? Em dia, mas você não sabe a outra pessoa. É por isso que a Pâmela prefere não arriscar. Quando eu vou para sair para festejar mesmo, eu vou para festejar, não vou para procurar homens, não. Não costumo. Tem medo de ficar beijando qualquer boca? Com certeza, né? No mundo que a gente está hoje, não podemos confiar em ninguém. Está muito certo, né? Olha, em período de carnaval, esses tipos de doenças transmissíveis tendem a aumentar. E o mais preocupante são as infecções sexualmente transmissíveis, pois ainda acomete muita gente. Uma pesquisa da Coordenação Estadual de ST AIDS e Hepatites Virais vinculadas à Fundação de Medicina Tropical, doutor Heitor Vieira Dourado, apontou que o Amazonas é o quinto estado com maior incidência de HIV AIDS. A boa notícia é que existem trabalhos e campanhas de combate a essas doenças. E quem fala sobre esse assunto é a doutora Desana Shewan, infectologista lá da Fundação de Medicina Tropical. Doutora, fala para a gente os números. Manaus teve aí ano passado, estava em terceiro lugar, mas agora está em quinto. Teve uma queda, não foi? É, exatamente. A gente vinha trocando com o Sul, o Amazonas, intercalando entre segundo e terceiro lugar, mas o Amazonas começou a apresentar uma queda no número de casos de HIV. Hoje a gente ocupa o quinto lugar no país. Ainda falta muito, mas a gente já consegue ter uma resposta um pouco mais satisfatória. No ano de 2018, a gente tem dados parciais ainda e foram notificados casos novos de infecção pelo vírus do HIV em média de 1.800 casos. Esses dados ainda podem diminuir, porque a gente ainda está analisando. As últimas análises a gente já vê que ainda é menos do que isso. No interior do estado, os números são altos? Então, 80% desses casos, eles estão notificados na capital Manaus. Logo em seguida, a gente tem alguns municípios com maior número de casos. O que nos chama atenção são municípios próximos a Manaus, que são Parintins, Itacoatiara, Manacapuru, Tabatinga, por conta da região de fronteira. São os municípios que a gente tem um olhar um pouquinho mais diferenciado por conta do número de casos. Na sua concepção, ao que se dá essa redução, então, no Amazonas em geral? Por estratégia do Ministério da Saúde, que começou a mudar. A gente hoje não fala mais só no uso da camisinha. A estratégia é de prevenção combinada. A oferta de maior demanda de teste rápido hoje, ela está mais disponível à população. Quem quiser, só está procurando uma unidade básica de saúde e procura para fazer o teste, tanto para HIV, para hepatite, B e C e sífilis. A disponibilidade dos preservativos, tanto masculino, feminino. A gente teve a inclusão também dos gels aromatizados, desculpa, dos gel lubrificantes, que isso é uma estratégia para a gente diminuir o atrito e, assim, diminuir também o risco de portas de entrada para as infecções. Tem a PEP e a PREP, que são medicações, são estratégias farmacológicas. A PEP é quando a gente tem uma exposição sexual ou um acidente ocupacional, que seja em profissional de saúde ou quem for, que a gente tem um tempo de 72 horas para atender esse paciente, é realizado o teste rápido dele. Se ele não for positivo, está indicado, de acordo com o protocolo, o início do esquema de retroviral por 28 dias. Eu tenho uma pergunta aqui, doutora, desculpa interromper. Qualquer relação sexual sem camisinha, ela já está aí com esse risco de pegar uma DST, de pegar, quem sabe, o HIV? A pergunta é, qualquer relação sexual sem camisinha, sem qualquer tipo de preservativo, já está aí propícia a ter o HIV, a ter qualquer doença sexualmente transmissível, doutora? Sim, toda exposição sexual e qualquer prática, quando a gente fala em exposição sexual, seja o sexo oral ou as outras modalidades de sexo vaginal, seja qual for, está exposto a alguma infecção pelo vírus, qualquer uma das, a gente fala pelo vírus do HIV, mas o único método que vai te proteger de todas as infecções sexualmente transmissíveis é o uso do preservativo, é a camisinha. Quando eu falei das outras estratégias, como a OPEP e a PREP, são estratégias que a gente usa para a população mais vulnerável, tá? Que vai proteger apenas do vírus do HIV. O único método que a gente vai ter de prevenir sífilis, hepatite, as herpes, os escorrimentos uretrais é usando o preservativo. Doutora, o diagnóstico precoce, ele é mais ágil, tem que ser feito realmente, porque a gente sabe que para não ter qualquer tipo de doença, a gente tem que se prevenir principalmente no momento, né? Mas é bom fazer esse diagnóstico precoce para que não tenha problemas futuros, doutora? Sim, exato. O diagnóstico precoce é uma estratégia de prevenção. A partir do momento em que a gente oferta a maior demanda de testes, e eu tenho um número maior de pessoas se testando, eu não tenho as pessoas entrando em AIDS, no caso, quando a gente fala no HIV, tá? Então, se eu faço o teste e eu descubro o meu status sorológico positivo, inicio a terapia antirretroviral com maior, sem desencadear nenhuma doença associada à AIDS, o prognóstico e a estimativa de vida é igual da população geral. Como que funciona, então, esse teste rápido, para a gente entender melhor? Então, o teste rápido é função digital, a gente vai fazer um furinho no dedo, e entre 30 minutos a gente já tem o resultado. É um teste super rápido. Uma das coisas que a gente explica bastante para quando tem muita dúvida e muito pedido durante o carnaval, é da oferta de testagem. Nesse momento, para a gente estar ofertando e estar fazendo o teste, não é o momento ideal, já pensou, o fulhão está lá na festa, aí a gente faz o teste e ele descobre o status sorológico dele. O mundo, né, a gente sabe que precisa de todo o acolhimento. Então, não é o foco do carnaval. O foco é a gente estar prevenindo com o incentivo do uso do preservativo. E por conta disso, 40 dias depois do teste, do carnaval, a gente tem a campanha de conscientização do diagnóstico precoce. E aí, 40 dias, onde a gente já tem a janela imunológica, os fulhões que tiveram alguma escorregada, esqueceram, não tiveram tempo de fazer PrEP, PEP, ou não tiveram algum tipo de exposição, eles podem estar fazendo o teste, e aí a gente já sabe o status sorológico. É sobre isso que a gente vai ver agora um VT da Patrícia de Paula falando sobre esse assunto. Confira na matéria. O teste pode ser feito em qualquer unidade básica de saúde. O problema é que, muitas vezes, o preconceito e o medo de encontrar alguém conhecido no local do exame tem afastado as pessoas. Muitas vezes o preconceito assusta, né, o medo de se expor, o medo que, muitas vezes, as pessoas têm parceiros, têm família e não querem se expor. Mas a gente tem um processo de confidencialidade, de sigilo para todas as pessoas. Este rapaz deixou o preconceito de lado e teve coragem. A gente não mostrou o rosto para manter a privacidade dele. É para defender, proteger minha família, que não é daquilo só como sexo, também como outras maneiras, né, e me proteger também. Porque, às vezes, a pessoa tem e nem sabe, né. É muito fácil fazer uma testagem rápida. Basta procurar uma unidade básica de saúde, você vai ser atendido, vão preencher alguns requisitos, e aí você faz o teste. Depois desse teste, em apenas 20 minutos, se tem o resultado. Dependendo do resultado, a pessoa, o paciente, é orientado ao que deve fazer a partir daquele momento. Só para lembrar, nesse tipo de exame pode ser detectado sífilis, HIV, AIDS e hepatite. Segundo dados da Secretaria de Saúde do município, desde o início do ano, a média é de quase 5 mil pessoas que procuraram as 146 unidades básicas de saúde. Parece muita gente, mas não é. É um número baixo em relação a, por exemplo, o ano de 2017, onde a procura foi bem maior, né. E nós temos capacidade para fazer muito mais testes do que antes. É aquilo que a gente ouve sempre, a prevenção ainda é o melhor remédio. Então, vale a pena se cuidar. Afinal, qualidade de vida é o que todo mundo está buscando hoje em dia. Na verdade, volto aí com vocês no estúdio. Obrigada, Patrícia. É verdade, tem que se prevenir mesmo. Principalmente quem é sorteiro, também os casais aí, que têm aí uma vida ativa, tem que se cuidar mesmo, né, doutora? Exatamente. Eu tenho uma pergunta para a senhora. A pessoa que recebe esse tipo, por exemplo, vai fazer, né, o teste e de repente sabe que está com o vírus HIV, está com a AIDS. Tem que ter todo um preparo, principalmente psicológico, né, doutora? Porque a gente sabe que em muitos casos as pessoas desistem da própria vida, né? Exatamente. Justamente por isso que a gente tem um pouco de cuidado na hora de dar esse diagnóstico, né. A gente sabe que o preconceito ainda existe e já é uma barreira. O usuário está procurando saber o seu status sorológico. Então, a gente tem todo um aconselhamento pré-teste e pós-teste. O que acontece muito também é a pessoa se expôs com menos tempo do que aquela janela que eu citei de 30 dias e aí ele resolve fazer o teste e está negativo. Aí ele sai alegre e satisfeito achando que está livre do diagnóstico, né? Mas não é. Tem que ter essa janela. Então, precisa a gente estar sempre alertando mesmo que dê negativo que precisa incentivar o uso do preservativo e que o teste entre como check-up, né? Todo mundo adora fazer um check-up no começo, no final do ano. Então, incluir a testagem para HIV, hepatite e sífilis está à disposição de graça no SUS. Agora, doutora, voltando a falar sobre os números, a gente viu aí que já foi registrado alguns números no início desse ano, mas no período de carnaval tende a aumentar mesmo? Tende. Tende, sim. Justamente por isso que a gente depois tenta captar essas pessoas que se expuseram, tá? Mas a gente tem uma estratégia de estar participando em, justamente nas bandas, para os foliões não estarem esquecendo do uso do preservativo. E mesmo que esqueçam, a gente vai estar lá distribuindo. A Secretaria de Saúde está com, em média, de 1 milhão e 200 preservativos para distribuir nas bandas. No interior também, já foi disponível o insumo. Já começaram, desde o dia 27 de fevereiro, começa agora o dia 27 de fevereiro, no interior do estado. e a gente, a partir do dia, já agora, final de semana, já começa também a estar junto com os foliões para eles não esquecerem. Porque... A gente tem aí a arte da campanha, né? Isso. Como foi pensada essa arte aí? O carnaval... Então, para a gente, já que a prevenção sempre é o melhor remédio, né? O carnaval da prevenção era para a gente não esquecer de combinar sempre a diversão e a proteção. Deixar sempre a camisinha entrar na festa. Perfeito, perfeito. Essas foram as dicas, então, da doutora Adesana, lá da Fundação de Medicina Tropical. Doutora, muito obrigada pela sua participação. O cara está convidada para participar mais vezes, trazendo sempre informações aqui para a gente. A gente agradece, o convite está sempre disponível. Perfeito, obrigada. Tá certo, então. Olha só, nós vamos nesse momento... Dá para me enquadrar aqui, Emitério? Tá ótimo. Chama a Meja Piyama, que está ao vivo. Posso andar para cá? Posso andar para cá? Estamos sendo dirigidos ao vivo aqui. Vem para cá comigo aqui, ó. Vem para cá, vem para cá. Olha só, a Meja Piyama está ao vivo aqui comigo. Vem para cá, Mey. Vem aqui comigo, Mey. Como é que vai ficar o trânsito no dia de hoje, Mey? Tá? Como é que está nesses momentos? Nos blocos, como é que vai ficar o trânsito? Vai ser mudado? Como é que vai ser essa estrutura aí do trânsito aqui em Manaus? Pois é, Bruno, estou de volta novamente e vamos falar sobre trânsito. Olha, nesse final de semana, vai haver algumas interdições em várias ruas ali do centro da cidade e também aqui na Avenida Bom Levar, Álvaro Maia, que é nesse ponto onde nós estamos. Sabe por quê? Devido a vários blocos de carnaval que vão acontecer na cidade nesse final de semana. Mas, para falar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com o diretor de controle e gestão do Manaus Trans, Sandro Moacir, que vai explicar para a gente como e quando vai haver essas interdições. Bom dia, Sandro. Seja muito bem-vindo. Bom dia. As interdições já irão iniciar na madrugada de sexta para sábado, quer dizer, de hoje para amanhã. Para as bandas das Difusora e da Bica, iremos interditar a Avenida Eduardo Ribeiro entre as ruas Saldanha e Marinho e Monseu Coutinho e Rua 10 de Julho entre Rua Ferreira Pena e Avenida Getúlio Vargas. Isso para o sábado. No próximo domingo, estaremos interditando a Avenida Álvaro Maia, o Bolevar Álvaro Maia para a banda do Bolevar. O local de interdição, o trecho de interdição, é a Avenida Álvaro Maia entre as ruas Santos Dumont e a Avenida Constantino Nery em ambos os sentidos. As vias secundárias próximas a esses locais terão acesso controlado para que os moradores não sejam prejudicados e possam chegar com tranquilidade às suas residências. A prioridade é a segurança de pedestres e veículos e os horários de interdição poderão ser alterados para melhor segurança de uma população como um todo. Diretor, os agentes do Manaus Trans vão estar atuando nos locais de interdição justamente para monitorar essas áreas? Com certeza, já estarão presentes em postos fixos, viaturas, motocicletas. A partir de hoje da noite, de 21 horas, já estarão na área central monitorando as interdições durante todo o final de semana e também nos locais onde não teremos as bandas principais, mais os blocos dos bairros, as pessoas também poderão ligar para o Disque Trânsito 0800-092-1188 se houver necessidade também da presença de agentes de trânsito. Muito obrigada, Sandro Moacir, pelas informações. Olha, então, o motorista fica ligado que esse final de semana vai haver essas interdições nessas áreas aí que o diretor do Manaus Trans acabou de informar e, Bruno, essas foram as informações desse trânsito e, segunda-feira, estou de volta com mais informações, desejo um bom final de semana e aos foliões que vão curtir esse final de semana vamos brincar com segurança e responsabilidade. Bruno, Gabi, eu volto com vocês aí no estúdio. Muito bem dado o recado da Meija Piama, então você de casa já sabe que quando for ir para a folia o importante é nem dirigir, né? A dica é nem dirigir. Vá de taxa, pegue o transporte por aplicativo, mas vá com segurança porque o trânsito vai estar bem intenso. Gabi? Isso mesmo, sempre procurando a melhor forma para curtir esse carnaval. E sabe quem está precisando da sua ajuda, a Liga Amazonense contra o Câncer, a LAC. Tem novidades para você que quer ajudar. Mais detalhes com a repórter Patrícia de Paula. Oi, gente, hoje estou aqui no LAC, Liga Amazonense contra o Câncer, e olha só, estou aqui no Call Center, onde muitas pessoas estão fazendo aí as suas doações e que é, sim, realmente muito importante cada doação. O LAC completou 64 anos agora no mês de fevereiro. E olha, tem uma novidade para você. Olha só o site onde você também pode fazer uma doação online, ou seja, vai fazer super rápido e os pacientes vão agradecer. As pessoas que estiverem interessadas em participar podem acessar o nosso site www.lacam.org.br e acessar os valores que o contribuinte tenha a possibilidade de participar doando conosco, entrando nessa luta contra o câncer. Então você pode continuar ajudando a LAC, muito importante, viu? Esse ato de solidariedade pode salvar vidas de verdade. Ou você pode vir aqui na LAC, que fica na rua Padre Manuel da Nóbrega, no Dom Pedro. Olha, não tem errada. E aí você vai entrar em contato com muita gente bacana, ou você pode entrar em contato mais uma vez aí pelo Call Center ou ainda pelo site. Muito bom, né? Vale a pena. Esse coração solidário tem tudo a ver e faz toda a diferença. Volto aí com vocês no estúdio. Verdade. Essas ações solidárias fazem muito bem para a gente mesmo. Agora, olha só, a gente tem foto, a gente já recebeu aqui do nosso quadro, já acordei, a gente vai mostrar aí quem chegou, diretora. Josimar da Praça 14, muito bom dia para você, ligadinho com a gente, 6 horas de notícias. Lembrando que você pode mandar aí sua foto no 93276649. Agora vem em seguida a Emily e a Raquel. Quem é? E o Riquelme, direto do São José, assistindo a gente aqui lá na Zona Leste de Manaus. Muito obrigado pela participação aqui dos dois. Lindo. Lá vem a Kátia do Novo Israel. Olha só, já tem o cabelo para tirar foto, muito bela. Muito bom dia para você, viu Kátia? Em seguida vem o Lázaro, aliás, do São Lázaro, o Naldo. Olha aí, ó. Muito obrigado pela participação assistindo aqui a gente. Obrigado por ter mandado sua foto. Mande mais vezes e a gente quer te ver aqui na nossa tela. Tem mais gente aí? Vamos mostrando aqui no nosso jacobê. A Maria e a Eloá do Cidade de Deus. Muito bom dia. Olha que coisa linda, acordando cedinho. Muito bem, ligadinhas com Seis Horas Notícias, né? Em seguida vem o Sônia do Redenção. A Sônia. Sônia, desculpa. Olha, a Sônia me pegou no flagra ali, hein, Sônia? Não vale não, hein? Não vale não, mas valeu. Obrigado por ter mandado essa foto. 6h48 em Manaus. Daqui a pouco a gente volta falando sobre mais carnaval aqui no nosso Seis Horas Notícias. A gente acompanhou ontem lá o Valdir foi lá no Sambódromo, acompanhou o último ensaio técnico pra saber como é que as escolas de samba, aliás, as escolas de samba estão se preparando, né? É verdade. Mas daqui a pouco a gente volta e aí a gente você fica com as imagens ao vivo aí do Bolebar. Daqui a pouco a gente volta. Tchau, 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 tchau.